Bom, eu peguei a minha tradicional mesa, que eu sempre faço os vídeos de festa, e coloquei um pallet de cada lado. Esse pallet eu já tinha aqui em casa, então eu fiz pra fazer uma mesa bem diferente. Por quê? Eu tô usando, se vocês forem reparar, na decoração, todos os elementos das festas anteriores, mas eu tive que inovar na montagem da mesa pra que ela ficasse diferente. Então, como a minha mesa é uma mesa com uma pegada assim mais clássicasinha, eu tive que cobrir, né, porque é festa junina. Então, eu botei a toalha florida e uma no meio xadrez. Bom, comecei pegando potinhos, potinhos de papelão, fiz bandeirinhas de EVA e colei, e coloquei também um guardanapozinho do mesmo tecido da toalha dentro, tá? E botei todos agrupados assim no canto, onde eu ia colocar as comidas dentro. Peguei uma cesta e coloquei do outro lado da mesa. Essa mesa aí eu não fiz equilibrada dos dois lados, eu fiz diferente. Então, vocês vão ver por diante que ela não tem elementos iguais. Bom, eu coloquei os pallets pra servir só de decoração, tá? Então, eu fui decorando com balãozinho, com bandeirinha, com coisas escritas de festa junina dos dois lados e tentei basicamente fazer bem parecido. Bom, eu resolvi fazer um pedaço. Eu coloquei uma pescaria dentro de uma cesta que eu tinha aqui, então eu botei bastante papel de seda azul, botei azul escuro, pode ser azul claro também, mas eu preferi azul escuro. E eu já tinha os peixinhos, então eu botei os peixinhos e depois eu fiz a vara. E aí serviu como decoração, mas também como brincadeira da festa. Bom, pra fazer a vara, vocês vão precisar de um palito de churrasco, barbante, clipe, tesoura e durex. Vocês vão pegar o palito de churrasco e o barbante, vão dar aquela enroladinha na ponta e depois colar com o durex. Na outra ponta, vocês vão abrir o clipe e vão dar uma amarradinha no clipe, no barbante, pra ele fazer o anzol. Na frente do outro palito, eu coloquei os milhos de garrafa pet, que eu já fiz aqui no canal, vou deixar o link aqui abaixo pra vocês poderem ver o vídeo. Coloquei os trezinhos na frente. Por fim, coloquei umas bandeirinhas com os mesmos tecidos da mesa, da toalha da mesa, que ficou uma gracinha na parede. E assim, eu não enchi a mesa de muita decoração, porque a mesa ia chegar com muita comida. Então, a decoração ficou basicamente na lateral da mesa. E assim, eu não enchi a 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 mesa. Tchau.